Alô, tem gente aqui, ó 110 Derrubadinho Como que tá aí, gente? Boa dan Nossa, é muito bot A gente vai chamar player, hein Se liga Aí, acho que foi tudo A gente vai chamar Eu vou me botar Aqui eu, o player chegou Tô com 11 também, amigo, ta foda Hum, a gente se afastou, hein Eu me afastei, né Cadê seu amiguinho? Olha o dela Não, que eu derrubei Vamos pra safe Olha o brazão se aproximando da gente Aqui, ó Dan, de sniper cê mata, amigo Eu confio Foi Derrubaram Ah, você que derrubou Foi Boa Que jogada linda O com da safe Da onde? Morreu Lá de cima, né É Começaram treta Aqui, galera 10 10 10 10 10 10 10 12 13 15 16 16 15 16 tem aqui na moita, ta foda não sei o que fazer aqui ó aqui ó nossa 110 110 gente vou ter que recarregar alguém tem shield down eu tenho só down down errei errei derrubei um ai aqui aqui comigo aqui comigo aqui comigo só tem esse ajuda ai mano eu não consigo subir não ah nem a pau que eu caio pelo menos não foi finalizado pô ta ótimo eu não tava com coroa você não ganhou não? eu não tava com coroa eu peguei a coroa no finalzinho ali a partida foi boa boa dá pra parar?